Em 3, 2, 1 Oi galerinha Oi galerinha Hoje a gente vai jogar Fortnite medida né Gui? É, e no modo festa ainda Isso é muito legal, mas no modo festa É, mas antes disso Será que você encontra o mesmo? Ah, seria legal né? Mas, olha aí, você é novo Olha só galera Mas antes disso a gente vai ensinar vocês Como Como Fazer a tela dividida né Gui? É Então como é que faz pra fazer a tela dividida galera? Tu vai querer, vocês vão criar duas contas No videogame Uma pra cada controle E as duas com o e-mail tá? Beleza? Criou duas contas, criou com o e-mail a conta Tu vai lá na Epic Game E cadastra o e-mail da conta Que tu não joga ainda o Fortnite né? É Fez tudo isso galera Entra no jogo Entrou no jogo Com o controle Quando entrou no jogo Tu vai ligar o segundo controle Liga aí o segundo controle Gui O Gui vai ligar o segundo controle Como eu já fiz todo Conectou na outra conta Depois de conectar na outra conta É só apertar o X e segurar Aperta o X e segura Gui Aí ó Ele vai carregar Tá conectando Vocês estão vendo aí? Tá conectando o segundo jogador E aí pronto Tá pronto pra jogar né Gui? Que barbada né? É É É bem rápido Ó É ó É bem rapidinho É ó Ele dá o controle Segura o X Ó E já dá pra ligar É É segurar o X apertado O segundo controle Vai segurar o X apertado Entrou no jogo Conectou Entrou E aí E aí é fácil Mas como É mas aí Tu tem que colocar o modo festa né Já que quer o chefe Eu sou É Na verdade Quem diz o que vai jogar É o primeiro controle né Ó lá O Gui é de trás E aí Ó Eu sou o da frente Vou dançar ó Conectou Nova Dança aí Gui Ó pai Tu jogou o meu danço É Eu tô com um Mas faz eu dança aí Depois troca o controle Faz dança Ah Agora eu lembro Ah é verdade ó Aí eu vou trocar de controle Com ele tá Vou trocar de controle Pra ele e seus dois Ó mas quer ver ó Pera aí Deixa eu mostrar Olha a dança do Gui Tá deixa eu só mostrar uma coisa Agora assim Beleza Ó Pra ti assumir o controle Pra ti por exemplo Querer mexer no teu boneco Vai segurar o X apertado E aí Daí eu mexo no meu boneco Tá vendo ó Ó Gui Eu vou arrumar o meu boneco agora Na loja de itens Entendeu? Sempre que aperto o X Eu entro no modo do meu boneco Ó Aperto o X Opa Volta Como é que eu volto agora? Aperta o X aí filho Aí o Gui aperta o X Voltou pro controle 1 Escolhe a festa quadrada Filho Pra botar o modo festa Ah não tem festa ó Só tem esses aí ó Mas se não tem festa Porque nós dois vamos ter uma tela dividida Ó tem dupla Esquadrão Arena trio E solo Qual? Arena trio É dupla Ou já dupla É o Itú Ou esquadrão Dupla? É Não dá pra nem jogar o... Não dá pra nem jogar o... Não dá pra nem jogar o... Mas por que que não dá pra... Pra jogar festa né? Toca a guitarra hein? Eu não posso tocar nada né? Você é um... Não tem guitarra Porque eu quero ver? Uau Tá tudo caindo fogo Olha gente Explodiu né? Opa Oi Oi Agora Aperta aqui só pra marcar onde a gente vai cair Ah Tu também não liberou as coisas Porque Não liberou as coisas Porque Trão Trão Valeu galera Esse foi o nosso vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Tchau Até o próximo vídeo Vídeo Vídeo